Eu vou pôr os óculos para... E é para fazer o quê? É para fazer uma árvore de Natal com comida. Eu vou exemplificar. Vamos ser criativos, exatamente. Eu faço-lhes a estrela de cima. Ah, então a Luísa faz só a estrela de cima. Eu faço a estrela e vou exemplificar. Por exemplo, eu acho... E Ana, prepara-te que eu sou muito criativo. Pois isso é eu. Vamos pôr isso. O que é que temos aqui? Uvas? Temos... O que é isto? Rabanete! Coentros e rabanete! Não vão à mesa do rei. Há brecotas e coletes. Só coisas boeles eu sei. Eu adoro rabanete. Vá, começa. Ah, é já. É já. Mas não faço a estrela ou faço? Eu faço a estrela. Eu nunca... É uma estrela cabente. É uma estrela cariante. Está bem linda. Eu sei o que eu vos tenho a dizer. Pronto, levas para a tua ceia de Natal. E a tua filha... Vai que gira a tua. Pois eu foge-me sempre de follow-in realmente. Esta é a ideia. É cada um dar o melhor de si. Cada um dá o melhor de si. Eu queria fazer um duende. Ah, ok. Foi o que me saiu. Mas pronto, mas tu dizes que é um duende. E as pessoas acreditam. Ai, coitadinha. Não faz mal. Não, mas olha... Ah, está bem gira a tua. Mas olha que ela está a fazer coisas para nós queremos. Ela é muito criativa. Sou. A Diana já está a preparar a decoração do Halloween para o próximo ano. Exato. Gosto do Natal, Luísa. Gosto imenso do Natal. Imenso. Gosto muito de cozinhar. Mas não é muito tradicional nas comidas do Natal, para não? Não. Sabes que na minha família nunca... Cada um gosta de coisas diferentes, não é? A Luísa é vegetariana, não é? A Luísa é vegetariana. Portanto, faço sempre um prato vegetariano. Vou fazer. Querem saber o que é que eu vou fazer? Queremos, queremos, queremos. E os docinhos também. Então, os doces vou fazer uma charlotte de chocolate com framboesa. O que é que é uma charlotte? Tu sabes o que é. É uma coisa que tem assim... Sabes que é palitos de la rena? Ah, tu não sei. Então, tem os palitos de la rena assim todos à volta. Já fez aqui? Sabes? E depois no meio tem mousse de chocolate com framboesa. Depois em cima tem as framboesas todas assim. Pronto. Ah, que bom. Aquilo depois vai à frigorifico e fica tudo... Com chocolate negro? Com chocolate negro. Sem açúcar. Porque a minha filha não me deixa pôr açúcar. Não? Não. Portanto, eu não ponho aquele chocolate de 90% recente. Sim. 65%. Ok. Que é para ter um bocadinho de açúcar. Não ficava muito amargo, não é? Pois, já não lhe ponho açúcar. Vou fazer uma sopa também que vi uma receita. Uma sopa de lentilhas. Gostas? Depois tem ricota. Tu não gostas, não é? Não. Não gostas de queijo. Mas aquilo tem assim uma quenela. Sabes o que é uma quenela? Não. Então, uma quenela. É uma quenela. Uma quenela. É uma maneira chique de fazer um pastel de bacalhau. Pronto. Ah! Não, é uma coisa que se faz assim com duas colheres. Ah, sim, sim, sim. E então tem ricota e lima de adeno. Ah, deve ser bom. Deve ser bom. E depois tem bocadinhos de presunto. Estás a ver? Assim picadinhos. Sim. Que se põe à parte. Porque assim a Luísa não põe ou despõe. Bem bom. Depois o que é que eu vou fazer mais? O que é que vai fazer mais? Depois vou fazer um caril de... Ainda não sei se faço de tamboril ou de pampo. Hã? Pampo. É um peixe. Um pampo é um peixe enorme. Muito bom. Que se costuma usar muito no... Aquela coisa... Ceviche. Portanto, bacalhau nada. Não. O bacalhau como na véspera. Hã? Faz a perceber? Na véspera faço o bacalhau para mim e para o meu marido. Se calhar ainda vou fazer umas coisas para os miúdos. Eu vi logo. Ah, mas eu também faço peito de peru. Ok. Porque o meu marido adora peru e se não houvera peru não é Natal. Portanto, os miúdos também podem comer o peru. Sabes o que é que isso parece? Parece mais um boneco de neve. Pois... Não interessa, é criatividade. É criatividade. Isso é que interessa. Queres isto para pôr uma saia em baixo? Eu gosto das coisas monotemáticas. Olha, ele fez tudo com uva. Com uva. E está bem gira. Eu gosto. Falta também aqui mais coisas. E vocês vão aonde no Natal? Contem-me lá. Olha, eu vou em princípio numa grande turné para Las Vegas. Não, vou passar em casa com a minha família, com os meus irmãos. Com a tua família e com os teus animais. E os meus sobrinhos. Eu vou para Brássico. Eu gosto.